Preocupados com o trabalho e a exploração sexual infantil na região do Mercosul, os governos dos países que formam o Bloco Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai uniram esforços para combater o problema. Foi lançada hoje nos quatro países a campanha Mercosul Unido contra o Trabalho Infantil. Aqui no Brasil foi firmada uma parceria entre o Ministério do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e a Agência Brasileira de Cooperação. Mais de 4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil, segundo os últimos dados do IBGE. E de acordo com o governo, o trabalho infantil no Brasil ainda é um problema social. Sem falar que elas ainda são expostas aos riscos de acidentes. E dependendo das condições, muitas das crianças e adolescentes também não recebem remuneração. Ainda, segundo o governo, nos últimos anos, com a implantação de políticas públicas, de transferência de renda e fiscalização, houve uma redução nesses números. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, nos últimos 20 anos, a exploração do trabalho infantil caiu de 17,55% para menos de 10%. O Brasil, pela grande fronteira que nós temos, terrestre, nós temos muitas vezes apenas uma rua separando o Brasil de um outro país. E como é a questão de conscientização, ou a gente conscientiza todo mundo, ou a gente não consegue conscientizar, porque uma pessoa não vai conseguir entender que do lado de cada rua pode e do lado de lá da rua não pode. Aqui no Brasil foi firmada a parceria entre o Ministério do Trabalho e Emprego, a Organização Internacional do Trabalho, a IT, e a Agência Brasileira de Cooperação para conscientizar a sociedade da necessidade de pôr um ponto final no trabalho infantil. Praticamente o trabalho infantil no Brasil foi erradicado do setor formal da economia, mas ele está nesses núcleos duros, que são justamente esses. O trabalho infantil doméstico, a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, em alguns, na agricultura, em algumas regiões do país, né? Então aí, o que a gente está falando é a importância de uma reaceleração desse ritmo de redução. O lançamento da campanha faz parte dos preparativos para a terceira conferência global sobre o trabalho infantil que acontece no Brasil em 2013. Nos últimos 20 anos, 5 milhões de crianças foram poupadas do trabalho infantil. As denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes e trabalho infantil podem ser feitas pelo Disque 100. A ligação é de graça.